Tô esperando aqui essa carregagem Pra nós começar aqui jogando Eu mudei aqui o personagem, tá? Ele tá mudado aqui, ó A roupa dele tá mudada Eita, que o cara já tá ali Tá vendo? Quando demora assim bastante Nossa, o jogo já tá meio assim, né? Cê já sabe Ó lá Eita, mano Odeio quando a tela faz isso comigo, mano Coloca eu pra baixo Eita Nossa, mano Eita Que isso, mano Que que eu passo aqui agora? Eu vou perder isso aqui Nossa, mano Ganhei ainda, mano Esse cara é mais engraçado Quase eu perdo isso aqui, velho Quase eu perdo E por sinal Quase eu perdo isso aqui E por sinal Vamos lá Rolada 2 Vamos ver aqui Ainda não posso escolher minha arma, mano Ah, tá bom, vai Eu vou colocar um de gelo aqui, mano Vou colocar aqui também, ó Ó Cê é doido, mano Corre Ele jogou granada, velho Mano Eita, mano Não teve como eu pular pra lá, velho Ô, caramba Viu? Ele foi pra lá, não foi? Olha ali, olha Olha lá Eita Ele tem uma arma boa, velho Eu não pude mudar minhas armas Demência Porque se eu pudesse mudar minhas armas Eu colocaria uma boa, viu? Tá 1x1 Tá bom Tá de boa Vai, vamos ver Tá tipo nada, né? Mas, tamo aí Eu vou pegar essa aqui, ó Pegar essa Tá bom? Beleza Então vamos esperar aqui Nosso Cache de Gai Aqui, ó Essa pela saída aqui Ah, vou jogar logo uma granada também Aqui eu jogou granada Também posso Vamos ver Se diga Cadê ele? Ele tá por aí Fica atento aqui, velho Pelo menos eu fiz um ponto, né? Melhor que nada Ah, vamos ver onde ele tá Se ele não tiver parado também Em algum lugar Ó, como aqui da outra vez Aí, ó Ficou parado Me esperando, velho Tomado curto Também eu vou ficar parado ali Porque senão Eu vou até lá Toda hora só eu Aí ele vai me destruir Toda hora desse jeito, né? Colocar pra cá Agora Jogar ali Talvez Eu vou te ver Acabei jogando ali Não sei Eita, que que é isso? Ele jogou uma bomba em mim, é? Bomba foi Eita, velho Ó, ele tá por ali Ai, tá chocando Olha lá Eu nem sei, tá? Fazer choquinhos Vamos ver Um dia por ali Eita, velho Eita, mano Comecei a baixar Nossa, velho Nossa, mano De novo Preliminado, velho Que coisa horrível Ah, mano Tá, vai 3x1 Não posso escolher minha arma Vou ficar preparado Sempre jogar Uma planadinha ali Ele deve estar por ali Não sei, né? Se tiver também Vai perder agora, mano Entendeu? Vamos ver Deve ficar preparado Que essas armas Aí será que é boa Essas armas, mano? Não acredito Vamos testar, né? Que por sinal, velho Eu tô preparado Entendeu? Que por sinal Vamos lá Eita, mano Deixa eu ver se essa aqui Ah, essa aqui parece boa Não sei Olha ali, ó Será que essa arma aqui Tem que ser de perto Ó Ó Ó Ó lá Será que ele travou, velho? Ele travou esse cara, mano Vai! Não é possível Toma E travou não, velho Eu sei que ele tava de parado Travado Véi, isso é doido Mas enfim, né? Acho que acabou aqui Falta do vídeo agora Conta desse vídeo agora Deixa seu like aí já no canal E vai se inscrevendo Se você... É claro Seja novo Seja bem-vindo E é isso, cara Seja bem-vindo no canal Entendeu? Tamos aí com essa Com essa nova Essa nova Caramba Como é que eu falo? É Essa nova Essa nova Coisa do canal, né? Enfim Ele deve tá por ali Vou pular aqui Pra ver se eu dou uma Achada nele Ei Tá nóis Nossa Tamo tirando Tá, mano Ele Falou que esse cara Só teca por trás, velho Eita, não Véi A tela virou pra mim De novo Se não dá Não tem como Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau